A melhor quindinha do Royal Palm Plaza, não tem igual, tem? Não tem. Não tem. Igual o nosso, é só o nosso. A qualidade do produto e o modo que é feito. Com muita técnica e... Ela me trouxe até aqui pra eu experimentar o quindinha. Ela falou, vou te levar até o melhor quindinha. Eu tô duvidando que eu já experimentei muito quindinha. E aí tá aqui uma dupla, né? Que é um quindim com... É um quindim com um pudim. Um pudim. Só que o hotel é de portugueses. Tem que ter um quindim. O hotel é de português. O Royal Palm Plaza é de português. Então o seu Antônio Dias falou que é honra pra ele ter o melhor quindim. É verdade. Eu vou experimentar agora. Agora. Vamos lá. Eu já tô só de olho nele aqui, ó. Não é também qualquer quindim. É um quindim de hotel, né? Um hotel super famoso aqui no interior. Né? Eu já fiquei lá até no tempo do que eu trabalhava na noite uma criança. Fiquei com as missas lá, né? Com as missas do Brasil. E aí, ó. Não sabia desse quindim. Vou experimentar agora. Espera aí. Vamos lá. Tem uma colherzinha? Tá limpa. Na hora. A colher tá aqui. Já de colher, né? Vamos ver se passa debaixo da mesa. É. Vamos ver se passa debaixo da mesa? É. Vamos lá, hein? Não. Experimenta o primeiro quindim. Primeiro quindim? Primeiro quindim. Vamos lá, né? Vamos lá, né? Vamos lá, né? Vamos lá, né? Vamos lá. Vamos lá. Vou deixar, eu tenho olhando aqui, ó. Ah lá. É muito bom. Se for ruim, eu vou falar, viu? Pode falar. Pode falar. Pode falar. O que que você achou? Puta, olha. A internet é bom pra cacete. Tem gosto de ovo, tem gosto de nada, digo... É demais. É, esse é o primeiro, porque às vezes tem uns que tem... Às vezes ele é docinho na medida. Tem um coco, né? E outra coisa, é um doce feito pro chefe, né? É. Pro chefe, o doceiro. Você é pateciou, é chefe? Chefe. Chefe. Vocês que fazem ou é o doceiro lá? Não, é a confeiteira que faz. É a confeiteira. A confeiteira. Quem é a confeiteira? A Beth e a Larissa. A Beth e a Larissa. Hum, passaram do testo ou não? North. Nossa. Eu vou continuar comendo o Quindim, mas eu vou experimentar o pudim também, porque eu sou fã de pudim pra caraca. Esse pudim é muito bom, sensei. Olha só. Pudim, 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 pudim. E aí, Rô, aprovado? Sem palavras. Nossa. Nossa. Eu te falei. Nossa, sabe você? Você pula no Quindim, depois afunda no pudim. Quindim, pudim, sabe? Rimou. Mas isso é sabores da terra. Temendo os sabores da terra, experimenta essas coisas maravilhosas. Eu vou continuar com o Quindim no pudim. Isso aí. E aí. E aí. E aí. E aí. Tchau, tchau.